Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecê-lo, já cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores vereadores da mesa diretora, os nossos demais vereadores aqui, cumprimentar o público presente na tarde de hoje no Plenário da Câmara Municipal, nosso presidente da FAEMA, e cumprimentar especialmente a você que nos assiste através das câmeras da TV Legislativa e também através da internet. Senhoras e senhores, hoje eu dedico aqui o meu discurso a fazer um esclarecimento à população de Blumenau, e não utilizando ele de falsa pretensão, mas quem sabe a gente poder divulgar e falar sobre esse assunto também fora das fronteiras da cidade de Blumenau. Hoje quero fazer um esclarecimento aqui sobre algo muito importante, que é o procedimento de impeachment que está instaurado no Congresso Nacional e que ao longo dessa semana certamente novos capítulos teremos. Primeiro, falando das pedaladas, que de forma equivocada e errada foi apresentado aqui na sessão passada. Quero mostrar um gráfico para vocês das pedaladas fiscais que dispararam no governo da presidente Dilma. Acompanhe ali o gráfico. Os vereadores do PT têm razão. No governo FHC foi feito pedalada. No governo Lula foi feito pedalada. No governo Lula, no segundo mandato, também foi feito pedalada. Mas olha o gráfico que mostra. O amarelo é atraso de repasse para o FGTS. O laranjado, atraso de repasse para o BNDES. O vermelho, atraso de repasse para o Banco do Brasil. O amarelo mais escuro, atraso de repasse para a Caixa Econômica Federal. Isso é pedalada fiscal. É deixar de repassar dinheiro para os bancos que financiam os programas para maquiar as suas contas e poder dizer que elas estão equilibradas. Absolutamente diferente daquilo que foi passado aqui na tribuna da Casa. Então, entendam. O FHC fez. O Lula fez. O Lula, no segundo mandato, fez. Pedaladas que acabam sendo comprometidas pelo próprio andamento contábil e burocrático do governo. A Dilma aumentou muito. Mas, quando precisou se reeleger em 2014, que é a última parte do gráfico, olha para onde foi as pedaladas fiscais. Olha para onde foi as pedaladas fiscais. Para a estratosfera. E esse é o crime que está apontado no relatório que foi votado no Congresso Nacional. E aí o PT insiste. Vamos para o segundo. E insiste. Impeachment sem crime de responsabilidade não é golpe. Quantas vezes vocês escutaram isso ao longo dessa semana? Impeachment sem crime de responsabilidade não é golpe. Senhores, não foi um, nem dois, nem cinco, no mínimo sete crimes, além, incluindo da pedalada, a presidente Dilma cometeu ao longo dos últimos tempos. E quero enumerar para vocês e mostrar aqui um a um. Porque nós temos, sim, acusações de que ela é criminosa. Um. Um. Crime de responsabilidade. Vocês esqueceram do áudio que o Moro divulgou antes de ter que mandar o processo para Brasília? Obstrução da justiça na tentativa de deter a Lava Jato e blindar o ex-presidente Lula. Foi ou não foi? Escutaram ou não escutaram? Crime de responsabilidade. Crime de desobediência. Crime de desobediência. Apesar da justiça ter sustado a nomeação do Lula na Casa Civil, a Dilma fez o ato e publicou no Diário Oficial da União. É ou não é crime de desobediência? Crime de desobediência. Dois. Crime eleitoral. Três. Dilma é acusada em ação no TSE por abuso de poder e Caixa 2 na campanha 2014. Em várias delações premiadas durante a Operação Lava Jato, tem delação da Dilma sendo beneficiada no conjunto da eleição para a sua reeleição. Então vamos mostrar os fatos. Três crimes. Quarto crime. Crime de responsabilidade fiscal. Afinal de contas, eu acabei de mostrar o gráfico para vocês. Dilma incorreu nas chamadas pedaladas fiscais. Prática de atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir metas. A manobra fiscal foi reprovada pelo Tribunal de Contas da União e ela o fez em gráficos disparados que vocês acompanharam aqui, que eu mostrei para vocês. Cinco. Ameaça para doação de campanha. Tá ou não tá? Investigação na Procuradoria-Geral da República contra a presidente Dilma sobre denúncia de propaganda de pagamento de propina à campanha presidencial em 2014 pela UTC Engenharia envolvendo o ministro Edinho Silva. Tá lá. É inegável. Está sendo acusada de cometer crime. Então não vamos tapar o sol com a peneira e deixar se levar pelo discurso fácil e barato de quem quer dizer, único e simplesmente, crime, impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Vamos para o sexto. Falsidade ideológica. Em uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, partidos de oposição acusam a presidente Dilma de esconder a real situação econômica do país, especialmente no ano eleitoral. Porque ela mentiu ou não mentiu na eleição? Mentiu na eleição. Ela falou uma coisa na eleição e fez outra depois que ganhou a eleição. E ainda querem dizer que isso não aconteceu. Aconteceu e todos nós sabemos disso. Falsidade ideológica. Sete. Improbidade administrativa. Dilma foi denunciada na Justiça por mobilizar todo um aparato de governo para prestar solidariedade a Lula em São Bernardo, um dia após o petista ter sido levado para prestar depoimento coercitivo pela Polícia Federal. Todos nós acompanhamos. Todas as declarações da presidente Dilma, durante a campanha, pós-campanha e na tentativa de obstrução da Lava Jato, absolutamente promovidas e pagas com dinheiro público. E todo mundo fica à mercê do fácil discurso promovido agora pelo PT e pela bancada do PT e em todo o território nacional, dizendo impeachment sobre crime de responsabilidade não é golpe. Vereador Jefferson, só deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Senhores, é golpe sim. Golpe que o governo do PT está aplicando sobre a nação brasileira. Golpe é mentir. Golpe é fraudar. Golpe é obstruir. Golpe é ameaçar. A presidente Dilma decorreu de todos esses, essas tentativas de golpe, no sentido de conseguir se firmar no poder e não vai conseguir. Não vai conseguir. Definha dia após dia, dia após dia, o seu governo e que vai ter a coroação máxima no domingo, quando a maioria dos senhores deputados votarem sim, não só pelas pedaladas fiscais, mas também por tudo aquilo que ela promoveu de desgoverno ao longo desse mandato. Em pesquisa... Já lhe concedeu, só um minutinho. Em pesquisa divulgada recentemente, nós vimos ainda os petistas dizer, com tudo isso, ainda o Lula está em primeiro nas pesquisas. Mas só falo aquilo que lhes interessa. Vamos para os dados da pesquisa feita pela Folha, pelo Ibope. 82% dos brasileiros desaprovam a maneira de governar da Dilma. 82% desaprovam. E por isso que o impeachment vai acontecer. Com as palavras ou sem as palavras. Mas sabe aonde eles desaprovam, vereadores? Sabe aonde eles desaprovam? Desaprovam nesses índices. O governo é desaprovado em bandeiras históricas definidas pelo PT, que eles conseguiram descumprir e governar mal. Governar mal. Desaprovam na educação, 74%. Desaprovam no combate à fome, 69%. Desaprovam no combate ao desemprego, 86% desaprovam. E por isso, senhores, e por isso, que a gente tem que conclamar as pessoas. Conclamar. Pedir para fazer força, para ir adiante. Para cobrar dos seus deputados. Para cobrar daquele que os representam. Que votem a favor do impeachment no dia 17. Quero mostrar, por fim, um convite aos senhores. Dia 17. Vamos trabalhar, vamos nos empenhar, de agora até lá, para pressionar os deputados. Vereador Jefferson. Lhe concedo, com muito prazer, se o presidente assim deixar, a parte para que V. Exª possa fazer uso da palavra. Com a palavra em a parte ao vereador Fábio Fidler, vereador Jefferson Forrest, do PT. Vereador Fábio, eu entendo que V. Exª queira, nesse momento que virou moda, talvez tentar salvar a sua eleição de vereador, falar mal do PT. Eu não vou falar aqui que V. Exª é caçado pela justiça eleitoral, por crime eleitoral. Caçado. Também não vou falar sobre o tapete negro, que eu acho que V. Exª sabe muito bem o que significa isso. Também não vou falar que V. Exª entregou para o governo Napoleão, enfim, as questões todas. Mas eu só quero fazer uma reflexão com V. Exª. V. Exª sabe o que é crime de responsabilidade? V. Exª sabe qual é a lei que regulamenta os crimes de responsabilidade? Só quero que V. Exª explique qual é a lei. O senhor falou em crime de responsabilidade, eu quero que V. Exª diga aqui qual é a lei, porque tudo que V. Exª falou aqui, V. Exª nem citou a lei que diz o que são os crimes de responsabilidade. Então, qual é a lei que é o crime de responsabilidade? Só quero fazer essa pergunta, V. Exª. Vereador Fábio, eu concedo mais um minuto que foi cedido pelo vereador Robinho, líder do governo, e concedo mais um minuto e meio da presidência. Obrigado. Vereador Jefferson, eu nunca me furtei o debate. Quero lhe dizer, se V. Exª quiser falar sobre os crimes da presidente Dilma, do seu sogro Décio Lima, da sua família que o senhor representa, que tanto fez mal a cidade de Blumenau, ou do meu, ou do seu, eu estou preparado para qualquer debate. E quero fazer esse debate consigo quantas vezes for necessário. Sempre lhe escutei de forma muito objetiva aqui, nos seus discursos políticos. V. Exª sempre fez aqui o discurso da generalidade, que joga todo mundo na vala comum, que é o discurso que o PT está usando hoje. Porque antes eles eram os únicos idolatrados. Hoje querem se afirmar como mais um de todos os corruptos, o que não é verdade. V. Exª também esquece, na falação que faz, de dizer que passei sim por um processo de questionamento sobre o meu próprio mandato. Que venci. Que venci. Passei em primeira instância, passei em segunda instância e passei em terceira instância. E no próximo mandato, espero poder continuar fazendo esse debate consigo, aqui no Tribunal da Câmara. Tanto o senhor, quanto eu. E as urnas mostrarão se nós teremos capacidade de fazermos. Por fim, quero lhe dizer o seguinte. Sabe qual o sentimento, senhores vereadores, que o Brasil tem em relação ao que está acontecendo com a gente? Sabe qual é o sentimento? O sentimento de estar... Ele é retratado por uma charge do jornal Charlie Hebdo. Aquele que aconteceu o atentado terrorista e que todo mundo passou a defender. Eu queria que a TVL mostrasse aqui, ó, esse último documento. Essa é a sensação que o brasileiro tem, que o estrangeiro tem e que o Brasil e o mundo tem. Que o Lula e o PT estão fazendo isso com a justiça, estão fazendo isso com a justiça brasileira. Estão fazendo isso com o povo brasileiro. Estão fazendo isso com as pessoas de bem do Brasil. É desta forma que a gente tem que se indignar. É desta forma que a gente tem que ir adiante para poder superar essas adversidades e conseguir melhorar a política do Brasil. Vereador Jefferson. Qual é a lei? 1079 é a lei de responsabilidade fiscal. Quais são os crimes? 1079 é a lei de responsabilidade fiscal.